A justiça inocentou os policiais militares acusados de arrastar uma mulher com a viatura por cerca de 350 metros. Um crime cometido há 10 anos. A auxiliar de serviços gerais, que também foi atingida por uma bala perdida, morreu após essa suposta tentativa de socorro. Renata Igrejas chega do Rio de Janeiro para conversar com a gente e para atualizar sobre essa atualização, para nos atualizar sobre esse caso de 10 anos atrás. Renata, bom dia. Exatamente, amigos. Bom dia a vocês. Bom dia a todo mundo ligado aqui com a gente ao vivo no Primeiro Impacto. Esse caso chocou todo o Brasil há 10 anos e agora, então, esses seis policiais militares envolvidos foram absolvidos pela justiça. São eles, o capitão Rodrigo Medeiros Boaventura, que comandava a equipe naquela operação, e o sargento Zaqueu de Jesus Pereira Bueno, além dos subtenentes Aldir Serrano Machado e Rodinei Miguel Arcanjo, que também estavam na operação, além do sargento Alexandro da Silva Alves e do cabo Gustavo Ribeiro Meirelles. Eles dois, o sargento e o cabo, eles foram responsáveis ali pela remoção do corpo da Cláudia dentro da viatura da Polícia Militar. Em 2014, a Cláudia Silva Ferreira, ela foi baleada durante uma operação policial no Morro da Congonha em Madureira, a zona norte do Rio de Janeiro, e aí ela foi colocada na viatura da Polícia Militar, mas o corpo dela foi lançado. Ali, inclusive, o motorista fez as imagens do corpo da Cláudia pendurado no para-choque da viatura da Polícia Militar. Ela foi arrastada por cerca de 350 metros. Na decisão, o juiz Alexandre Abraão Dias Teixeira, da terceira vara criminal, destacou o seguinte, disse que quando Cláudia foi baleada, os policiais militares trocavam tiros com os traficantes, os agentes agiram em legítima defesa. Cláudia foi atingida por dois tiros nessa operação, um atingiu o pescoço e o outro atingiu as costas dela. Ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais e deixou quatro filhos. Eu volto com vocês. Obrigado, Renata, pelas informações.